Mais de 300 crianças receberam donativos no quadro da cooperação entre a instituição escolar Lassana Kassama e a organização Afetos com as Letras, uma organização que intervém na área de educação há dois anos. A referida organização tem vindo a apoiar aquela instituição com infraestrutura, materiais escolares, roupas e brinquedos, isto para acolmatar as dificuldades que o setor enfrenta. Neste momento temos uma escola que oferecemos à população e viemos essencialmente entregar material por mais um ano letivo, portanto para as crianças poderem ter acesso a um caderno, a um lápis e para poderem, acima de tudo, poder trabalhar nesta escola que nós oferecemos aos 320 alunos que aqui estudam. Nós queremos que as crianças continuem a estudar, queremos que as crianças continuem a ter acesso à educação em português, com professores de qualidade e é isso que estamos aqui a fazer nesta escola do Calélet. Esta escola é um projeto com futuro e com sustentabilidade, queremos que se mantenha aqui por muitos anos com o apoio da Afetos com Letras e vamos tentar todos os anos trazer mais material, mais condições para que eles possam ter boa educação. Para o diretor da escola é sempre uma satisfação ter apoios como este, mas devia-se ter mais organizações nacionais a financiar o setor, uma vez que é fundamental para o desenvolvimento do país. Hoje, graças a Deus, com Afetos com Letras, podemos dizer que a canção é outra. A canção é outra no sentido de forma como nós iniciamos, agora não é assim que estamos. E consequentemente a dança requer uma nova, ou seja, a canção requer uma nova dança. E consequentemente vamos dançar ao ritmo da nova dança. Por exemplo, nós estamos a trabalhar de uma forma voluntária neste caso e também não podemos esquecer do nosso futuro. Certamente que vamos precisar de criar família. Então para criar família precisamos de algo para sustentar propriamente as nossas famílias, os filhos que consequentemente podemos ter amanhã. Vamos aproveitar esta ocasião para pedir mais pessoas com possibilidades, organizações, porque na verdade nós não recebemos nenhum textão da organização ginense, ou seja, do parto do Estado da Guiné-Bissau. Mas tudo aquilo que nós conseguimos vem graças a Deus da Afetos com Letras. A Escola Primária Lá Sena Caçamá foi fundada em 2010, neste momento conta com cinco salas de aulas e tem como lema liberdade, solidariedade e tolerância.